E olha, dia importante, viu? Então, para comemorar o Dia Internacional contra a Homofobia, tá aqui com a gente, vem comigo porque tem ligação. A cantora, cadê? Aparece aqui, por favor. É ela mesmo, Ayla Menezes, que faz hoje o baile de todas as cores no Pelourinho. Lícia Fontenelle já vai estar lá, não é? Daqui a pouco tem Samba Trator e tem você também, né? Beijo, mãe! Seja bem-vinda e convide o pessoal de Importante. É, obrigada. Boa noite, Murilo. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí ao jornal, ao Aratua Agora. Queria convidar vocês para celebrar essa data comigo, o Dia do Combate Mundial à LGBTQIAFM de Homofobia. Esse dia 17 de maio, que também é meu aniversário. Nossa! Eu não poderia efetivamente ter nascido numa outra data. Eu, enquanto mulher pansexual, estou aqui, estou nos palcos para falar sobre a importância das nossas vidas, sobre a importância de respeitar toda forma de amor, a liberdade de amar e, em especial, as pessoas da letra T dessa sigla. As pessoas transexuais, as pessoas travestis, as pessoas transgêneras. Essas pessoas são de extrema importância de serem celebradas a vida delas nesse dia de hoje, que é um dia que é para a gente refletir. Para além da comemoração, é para a gente refletir como está a nossa sociedade. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Então, essa data é de extrema importância para que a gente fale desses assuntos, traga esses debates. E lá no Baile de Todas as Flores, que é um evento que, inclusive, nasceu no dia 17 de maio de 2018, a gente vai estar trazendo distribuição de preservativos, distribuição de testes imediatos de HIV e também orientando e trazendo para todo o público que quiser, que tiver a vontade da mudança do nome social. Então, o baile é para além da festa, né? Para a conscientização e serviços de segurança pública, políticas públicas para as pessoas LGBTs. Olha lá, um beijo no seu coração e antes de encerrarmos a nossa ligação, parabéns para você nesta data mais do que querida. Hoje vai ter festa comprada. Beijo, mãe, parabéns. E eu sei que você vai agitar e vai, claro, comemorar com o público lá do Pelourinho. A gente vai para o Pelourinho agora, porque daqui a pouco tem samba tratou. Beijo no seu coração. Graças, bênçãos e glórias para você.